Yuya Tokuda é uma das principais mentes brilhantes da franquia Monster Hunter. E a comunidade parece ter acabado de descobrir que ele ocupa um dos cargos mais importantes no jogo que vai abrir a sexta geração da franquia, Monster Hunter Wilds. Nesse vídeo eu vou passar para vocês uma breve descrição do seu trabalho realizado até aqui e também o que podemos esperar dele em Monster Hunter Wilds. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo nesse vídeo. Yuya Tokuda está na Capcom desde 2004, ano que foi lançado o primeiro jogo da franquia. Ele decidiu entrar na empresa após ter ficado impressionado com o vídeo promocional do Monster Hunter 1. Nessa época ele ainda era estudante, gostou muito do fato dos monstros serem retratados como parte de um ecossistema e não apenas inimigos comuns como em vários outros jogos. Após o Monster Hunter G, que é a versão ultimente do primeiro jogo, ele começou a se envolver mais no desenvolvimento dos jogos, dando ali suas contribuições, sejam com monstros, dando ali também palpites em mecânicas, conceitos dos jogos, até que em Monster Hunter 3 Ultimate ele se tornou um líder de design mesmo, que pensa desde o conceito, mecânicas, todo o planejamento do jogo. Ele fez um ótimo trabalho ali em Monster Hunter 3 Ultimate, que é um jogo fantástico e seguiu com seu trabalho sendo líder de desenvolvimento e de design dos jogos aí no Monster Hunter 4 e Monster Hunter 4 Ultimate, que foi o jogo seguinte da equipe principal. O seu trabalho foi muito bem feito e ele seguiu numa crescente, aponto que em Monster Hunter World foi oferecido a ele diretamente pelo Ryuzo Tsujimoto o cargo de diretor do início da nova geração, que era a quinta geração Monster Hunter, e ele liderou então Monster Hunter World, tornando o jogo o primeiro game da história da Capcom a alcançar 10 milhões de unidades na época do lançamento e o jogo posteriormente já chegou a 24 milhões de unidades aí, se mantendo como o game mais vendido da história da empresa, expandindo aí a franquia para um público completamente novo, né? Furou a bolha e cara, foi incrível. Então vocês já viram que esse cara é extremamente competente, tá? Ele tá lá desde o início da franquia, ele trabalhou praticamente em todos os jogos mais queridos pela comunidade. Monster Hunter G, depois Monster Hunter 2, Monster Hunter Portable Second, Monster Hunter Portable Second G, Monster Hunter Portable Third, Monster Hunter 3, foi o principal designer, líder de desenvolvimento do Monster Hunter 3 Ultimate, seguiu assim no Monster Hunter 4 e 4 Ultimate, e se tornou o diretor de Monster Hunter World, que foi lançado em 2018, tá? Então ele foi responsável ainda pela criação de alguns dos monstros mais emblemáticos e mais queridos também, como Lagiacros, Nargacuga, Devil Joe, Zinogre, Braquidius, Haijang, Energigante, entre outros, tá? Eu falei alguns deles, beleza? Mas vocês já viram aí, né? São monstros extremamente fodas. Recentemente a galera da comunidade descobriu no seu Facebook a informação de que ele está como diretor de Monster Hunter Wilds também, o jogo que vai abrir a sexta geração da franquia. Eu sei que a comunidade tem ficado mais dividida depois do lançamento do Rise, que é bem diferente do World, né? E por qual caminho eles vão seguir, se eles vão mesclar elementos de ambos os jogos, se vão seguir mais por uma linha, mas dado o histórico dele, como ele conseguiu trazer a série Monster Hunter para um novo degrau, eu diria que essa foi uma das descobertas mais felizes que eu pude ter, ter esse cara como diretor, tá? Ele está lá desde os primórdios, ele entende bem a filosofia e a essência dessa franquia, o jogo que ele dirigiu se tornou o meu jogo favorito da vida, mas me afetou tanto a ponto de quantos amigos que eu fiz, né? Aquela jornada ali de três anos de update, foi incrível podendo jogar com várias pessoas, né? Trazer conteúdo para vocês, isso realmente interferiu a ponto de me fazer ser um criador de conteúdo dedicado para essa franquia, da qual eu amo demais, tá? Eu não vou me alongar muito nesse vídeo, mas saibam que ele é um grande amante de ecologia dentro do universo Monster Hunter, então se você viu como a ecologia no Monster Hunter World é rica, você já sabe qual, principalmente por trás disso, junte isso com a declaração do Ryoso Tsujimoto, que diz que Monster Hunter Wilds vai ter um novo nível de criaturas detalhadas e ecossistemas, tá? Eu entendo isso aqui como realmente uma expansão dessa ideia de ecossistemas e de como essas criaturas interagem e tudo mais, e você vai entender o quanto isso pode estar interligado ao seu diretor, tá? Pra mim é uma notícia maravilhosa e me deixa ainda mais entusiasmado e ansioso pelo jogo. É claro, eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso, se vocês gostaram da direção que Monster Hunter World teve, e se isso deixa você mais entusiasmado ou menos para o Wilds. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, se você curte o canal e quiser apoiar, dá uma olhadinha aí no botão de membro e não deixe de apoiar outros vídeos aqui, com um vídeo recente de dicas aí do Dragon's Dogma também, que é outra franquia que a gente vai se aprofundar bastante por aqui, e também um vídeo daquele jogo inesperado que foi anunciado pela Capcom, que já faz parte aí da comemoração dos 20 anos da franquia, tá bom? Esses dois vídeos vão estar aí pra vocês conferirem. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui!